Se você veio pra expirar, tá me envergonhado, porque Deus não está na praia, vai me envergonhado. Tá noção com o teu irmão, vai lá no profético de ssss, tá aí. Como está o teu cantando? Profetiza pra ele, lembra pra ele, como está o teu cantando? Vacia ou cheia? Se tá cheio, vai glorificando a mesa dele esvaziada, vai. Se tá cheio, vai glorificando a mesa dele esvaziada. Porque quando esvaziada sabe o que vai acontecer, Deus vai colocar o fogo dentro dele. O fogo dentro dele. Esse fogo que está nesse campo vai inflamar o estado do lado, vai incidiar essa casa toda. O fogo dentro dele é complicado, toda jovem, sempre o fio da gestão de paz. O fogo dentro dele é uma tua palavra, o seu amado. O fogo dentro dele é uma tua palavra. O fogo dentro dele é uma tua palavra. Vai, 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 levanta a mão dele pra adorar, enquanto a espionera vande pela peste e prepara pra cantar, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai adorando, 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 vai ador A bala que tem rabo do diabo A bala que tem rabo do diabo Meu Deus Para Deus eu me chego Só quem tem rabo do diabo Só quem tem rabo do diabo Só quem tem rabo do diabo Carajo Vai recebendo o pote aí agora Vai recebendo o pote aí agora Vai! Vai recebendo o pote aí agora 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 Vai recebendo o pote aí Vai recebendo o pote aí agora 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 Eita a roupa, se vai ficar aqui, mas o céu não pulecer Na sua roupa aí, porque tá vencendo o fogo, vencendo a corpita Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. 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 Quem tem? Deixa eu ver. Quem tem? Quem? Fale. 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 Eu não quero, eu não tenho que encarar o outro futebol. Eu não tenho que não ter que construir um. Tá louco? Mas eu tenho que não ter que ir embora agora. Fale. 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 Meu Deus. Meu Deus. Pega a mão desse grande que tá no celular. Vai toda aqui naquele que quer. Festa o corredor. Festa o corredor. Festa o corredor. Festa o corredor. Festa. 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 Aqui no meio da janela. Você que vem atrás. Feito o corredor. Você não vem atrás dele. Feito o corredor. Festa o corredor. Pega na mão. Aqui no meio. Pega na mão. 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 Festa o corredor. Então apagou uma naxã E me apagou uma naça A mão do que me der Fecha o dedo, fecha o dedo, fecha o dedo Agora liga, 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 liga Balança de peito é bem da rua Balança de peito é bem da rua Isso Não, não balancee, balancee Para a paxã da lata Vai balançar, ele tem que fazer Começa um pegar Começa um pegar Começa um pegar Começa um ser de uma raça Vem lá Vem lá Tá bom, ele vai matar Pra quem você faz uma gravação A gente vai usar um ser de chance Ele tem que pegar Ele tem que pegar o porteiro agora Lá pra cá Qual é a obra de uma curva, Deus? Qual é a mão de um senhor? Qual é a mão de um senhor? Qual é a mão de um senhor? Não vai ganhar muito esse grande não Passa a mão pra ele, vai Sai daqui Sai daqui Papai tá falando Que o diabo não é frio Puta piedra vai derrotar Tá lá na bomba na chama Tá lá na lua na boca Tá revolta Pastor, cortei o cabelo pra revolta Pastor, cortei o cabelo pra revolta Pastor, cortei o inferno Tá revolta Tá lá pra cá da lata É que esse corpo É que esse corpo Essa limpa Essa boca Esse pé que tá mais chão Não dá pra cá 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 Essa porta Essa porta não chega a palavra mais Essa boca tá ganhando glória Esse corpo a bom A gira não há vida mais Tem a vida mais Espírito Santo de Deus Tem a vida mais 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 Vai conhecer o som pregatural de Deus! Caiu lá! Caiu lá! Caiu lá! A casa continuada caiu lá! Caiu lá! Eu estou vindo! Um ajardão de paixão! Me vai adorar! Eu estou abrindo! Cris! Cris! Menores que estão dando o dedo na derrota! Oxe! Cris de bala de deão! Sai passar por cima dele! Cadê a torta de fogo? Cadê? 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 A ordem de fogo deixa o fogo pegar! A ordem de fogo! A ordem de fogo! A ordem de fogo! A ordem de fogo! Eu vou esperar você agora agora, pai! Eu vou esperar você agora agora, pai! Eu vou esperar você agora, meu Deus! Palma pra agradecer que o mundo tem grande agora! Eu vou parar de auroraio, meu Deus! Eu vou parar de auroraio, meu Deus! Entretanto, eu estou purificando o sangue全ho Again! Eu vou parar de auroraio! Estou pagando um coração grande! Entretanto, eu vou parar de auroraio! Vai botar uma direita Contou de cura Contou de visão Contou a idade Vai botar branca Sobre os infernos Vemos o céu curado É a hora que a tua é fada Vai botar cola na chanta Vai entrar na cabeça Do Espírito aberta E ao te ver Vão mais loucura Vai botar 분�os Vão mais loucura Vão mais loucura Vão mais loucura Vão mais loucura Há para vir E ao te ver Vão mais loucura Vão mais loucura Vão mais loucura Vão mais loucura Não tens o que é fada Vão mais loucura E eu vou te lembrar como profeta Abre a boca Chocotico Chocotico Vai estar descendo e pega a espada 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 Bora lá atrás do que você está fazendo Lá para a igreja Pega a espada Arrega a cabeça Me desligue Pega a espada Pega a espada A espada Pega 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 a espada Meu Deus, seja o teu vestido Para trabalhar algo como a neve Assim diz o Senhor Jeová Nunca falte sobre tua cabeça Meu Deus, seja o teu vestido Olhos de alegria Para ti eu vou lá Tenho o teu Salve o teu amor para Jesus te escutou Seja o teu vestido Revestido Alvos como a neve Assim diz o Senhor Jeová Pode voltar tudo Pode voltar tudo Mas nunca Nunca falte Quero buscar o seu Buscar o poder Subir a cabeça Olhos de alegria Olhos de alegria Ateu 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 A CIDADE NO BRASIL Ele quer ser a serpente religiosa Minha nação e o seu grande poder Todo é a glória a Jesus A glória ao mal aos filhos Ele quer ser a glória aos filhos Ele quer ser a glória aos filhos Ele quer ser a glória ao mal aos filhos A CIDADE NO BRASIL 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 Ele morneava bem. Palmos de paz, lemon- depths, Demna-se-mura-mura-mura. Ele morneava bem. Quando eles precisaram do acaso, se param Quando eles precisaram do acaso Ele vai bater o vaso Vai! Esse vício ele vai libertar Quando machar Quando se falam Essa porta ainda ele vai tirar Quando machar Quando se falam Aquele trato ele vai libertar Quando machar Quando se falam Essa maconha ele vai tirar Quando se falam Pope for Quando se falam Quando se falam Essa corrida queillam Oh tem trading Foi Você vai parar Você vai parar Ele vai, A CIDADE NO BRASIL 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 E apresentar os irmãos Em primeiro lugar quero saber Quem está nos recitando nesta madrugada Pela primeira vez Se você está sentado, fique de pé Para nós conhecê-los Isso, pastor, estou pela primeira vez Nossa Que bênção, tem um pouco aqui Lá atrás, quem está em pé Faça assim, garçom Pastor, estou aqui pela primeira vez Isso, graças a Deus Hoje eu sou de pé, sem nada Tá bom? Hoje eu sou de pé Está conosco aqui na terrola Meu amigo pastor, esqueçam de ser Marco Eri Junto com a família, minha esposa De pastora Viviana Amém? Deus abençoe Tem um pouco aqui Tem uma caravana lá que é seta de torno Passa aqui, está aqui Meu amado pastor Pastor, qual é o senhor? Pastor, obrigado Você não importa que está aqui Na cidadeira, não é não Ele vem com a sua esposa Mais um pouco Dando glória a Deus Está com a mancha aqui, irmão Um pouco lá de Você não está com a igreja? É mal da mão aí Pastor, qual é o senhor? Eu esqueci E já é ele Eu não tenho que ir com a sua esposa Cadê a sua esposa? Está aqui fora? Qual é o senhor? Eu não tenho que ir com a minha esposa Salvo em Cristo Salvo em Cristo Vem lá que Santa Catarina Não vai ser o outro Não tem nem como essa missão Jesus não tinha que ir atrás Jesus, olha aí Está vendo? A gente faz essa Está junto com a nossa Esqueci o seu nome, hein? Daniel, é Em pé dele Daniel é uma cobreira Dessa casa Uma profeta Infelizade de Deus Pastora Cobreira de Pé-Cassuola Estou todo bem-vindo Está com isso também A nossa pastora Eles anjos lá Fica de pé, pastor É um prazer ter a senhora aqui que ela tem a minha somada ali eu vi a terra com a dona Jussarinha também, tá aí? tá com a dona Jussarinha? isso, obrigado eu queria que ele te vier aqui se ele te dão com a glória que pensa, amém? fica em temperatura da igreja, fica em pé tem mais alguém de longe, de algum outro lugar aí? que não foi falar com as coisas mas não importa não eu não posso saber onde você vem, mas você sabe amém? fica em pé, tudo bem vindo, bem forte caloroso desse povo um, três um, dois, perdida e essa é a igreja e Jesus amém? você está na casa do Senhor vira pra esse irmão que está do teu lado aí cumprimento ele com a paz do Senhor Jesus isso amém? se você não conhece essa pessoa, seu presente vai na glória pra você ir? não, não vai na glória olha pra cá olha pra cá olha pra cá tem uma luz pra passar aqui fica aqui pra lá